Que bom chegar até você, que bom darmos continuidade ao nosso programa Gente de Fé. Eu falo continuidade porque quando nós, pouco a pouco, ouvimos o testemunho ou os testemunhos que passam por aqui, a nossa fé vai sendo construída através da experiência dos outros. Por isso que cada programa é como, essa é a nossa intenção, como que um tijolinho de sustentamento para mim e para a sua fé. Diante das realidades de um Deus que mesmo quando parece não fazer nada, está conosco. Muitas vezes esperaríamos até que ele fizesse muita coisa e muitas vezes não é essa a vontade dele. A vontade dele é permanecer conosco. Então, estamos infelizmente ainda nesse tempo de crise, de pandemia, mas a evangelização não pode parar. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui no estúdio com uma pequena equipe e estou hoje sozinho aqui, mas estarei também fazendo a minha entrevista, conversando com os nossos convidados, que neste programa serão dois, mas eles estarão na casa deles, porque esta é a motivação que todos nós temos. Vamos falar que seja assim, a motivação do isolamento social. Então, cada um na sua casa para acompanhar este momento de bênção, de graça. E hoje eu tenho a grande alegria de conversar com o Mauro César de Almeida. Bem-vindo, Mauro! Olá, padre! Sua bênção, tudo em paz? Aqui, graças a Deus, tudo bem também? Estamos aí, como o senhor bem colocou, né? Em casa, fazendo da nossa casa a nossa igreja, o lugar onde está Deus. Muito bom, Mauro! E que bom que você já começou a dizer assim, porque é isso mesmo que a nossa casa precisa se transformar, né? Numa igreja doméstica. O nosso tempo tanto nos colocou e nos coloca para fora, a nossa vida muitas vezes é na rua, é no trabalho, é no trânsito, né? Mas agora, providencialmente, um, vamos dizer assim, um dos benefícios dessa situação é de nós também darmos valor à nossa casa. Você está falando de onde, Mauro? Que lugar, que bairro? Eu falo da Vila Matilde, da Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo, capital aqui. Que maravilha! E hoje nós vamos conversar, a primeira vez, viu? Vou dizer para você, é meu primeiro programa sim, né? Sem o, vamos dizer assim, sem o calor da presença, né? Mas sem deixar o calor do testemunho passar, e é isso que nós vamos conversar. Mas me apresente um pouquinho, rapidamente, quem é você, o que você faz? Pois é, então, eu sou o Mauro César, né? Muitos me conhecem como Cezinha, né? Cezinha, eu falo que eu tenho estatura, mas preciso ainda crescer muito em sabedoria e graça. Então, por isso, o Cezinha. Mas sou filho do seu Antônio e Dona Isabel, né? De uma família onde tenho mais dois irmãos mais velhos do que eu, o João e o Antônio. Hoje sou casado, tenho uma filha, a gente vai falar também sobre isso. Eu sou assistente de pastoral num colégio confessional, né? Um colégio, é isso, que é administrado pelas irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. O colégio é o Colégio Sagrado Coração de Jesus que fica na Zona Oeste de São Paulo, né? Então, eu sou aí do setor responsável por assegurar o carisma institucional e a evangelização, né? A nossa fundadora, a Madre Clélia, ela diz que educar é uma obra de amor, né? Então, o amor que vem de Deus passa por esse setor de pastoral que tenta fazer da escola uma escola em pastoral, né? Pra que todos sigam aí a evangelização do nosso pastor. Sou músico também da igreja, graças a Deus, né? Já tenho aí uma caminhada de servir nas paróquias, né? Em missões, faço parte hoje de um grupo chamado Roda de Louvor, né? Onde a gente senta em torno de Jesus com os nossos instrumentos pra rezar, né? Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a gente precisou também ressignificar as nossas ações pra evangelizar, né? Como chegar na casa das pessoas, de tantas pessoas que precisam desse momento de fé, né? Desse momento de amor, desse momento de carinho de Deus. Que maravilha! E você dizendo aí, até daquilo que você faz na sua área profissional e que acaba sendo também uma vocação evangelizadora, porque trabalhar na realidade educacional não é somente uma profissão, mas é uma vocação. Principalmente dentro de um contexto de evangelizar através da educação, né? Quando você me falou, me veio a lembrança, porque eu morei nos anos de 2003 a 2007 em Palmas, no Tocantins. E Palmas é dividido por quadras, né? Igual Brasília, uma cidade planejada. E na quadra que nós morávamos, tinha o colégio também Madri Clélia. Lá chama o colégio Madri Clélia. É isso aí, colégio Madri Clélia. Eu ia falar justamente isso, que lá nós temos uma unidade educacional também. E eu fui responsável por um tempo da pastoral da educação, então, lá na Arquidiocese. Então, eu tinha ali também um contato muito próximo com as irmãs, se elas estiverem me vendo aqui, e as irmãs do colégio, né? Que Deus abençoe a cada um. Mas, meu caro Mauro César, você disse aí da sua filha que nós vamos conversar. O que nós vamos falar sobre ela? Como é que chama a sua filha? Miriam. Miriam Isabel. Miriam Isabel. Olha só, as duas primas, né? Porque Maria, Miriam, Miriam, Maria e a Isabel, as duas primas. E o que que aconteceu? E ela tem uma história, pai. Sim. Ela tem uma história muito forte na nossa vida, até mesmo essa questão do nome, né? Eu me casei, na verdade, namorei, conheci minha esposa na igreja, grupo de jovens, né? Tivemos uma caminhada, noivamos em 96, nos casamos em 97, né? Aliás, desculpa, nós começamos a namorar em 97, noivamos em 2006, noivamos em 2004, nos casamos em 2005. Eu espero... Não pode ser radato, né? Porque senão ela fica brava. Eu espero que ela não esteja aí do seu lado, porque senão ela vai entrar aqui na frente e falar assim, Pelo amor de Deus, Mauro! Mas aí, tivemos uma caminhada juntos na igreja, e nessa época, quando nós nos casamos, também eu já estava tocando, viajando em missão também, né? Só que aí, depois de um tempo, né? Nós sentimos, sobretudo ela, né? Sentiu essa necessidade, né? Dizem que é a síndrome do ninho vazio quando vai embora, mas ela sentiu que faltava também aqui em casa, né? Faltava chegar. E nesse mesmo tempo... Isso. Nesse mesmo tempo, padre, só contextualizando antes, antes de a gente se casar, ela fez uma cirurgia, né? E essa cirurgia implicou que nós não poderíamos ter mais filhos biológicos, né? No entanto, ela até falou para os meus pais, que não iria se casar, porque não poderia ter um neto, né? Triste, assim, mas a gente conseguiu acertar tudo isso e fazer com que o amor falasse mais alto. E depois, então, desse tempo, né? Nós sentimos essa necessidade. E na mesma época que ela teve essa sensação de ser mãe, propriamente dito, uma amiga que era minha intercessora, eu digo ela porque hoje ela intercede junto a Jesus, né? A Regina, ela ligou, né? Falando que sonhou com uma criança. Falou que sonhava que nós tínhamos uma criança e nós tínhamos uma menina. Isso foi em dezembro, início de dezembro. Início de janeiro, nós já aqui acertados, falamos, Bem, eu falei, viu bem, vamos até o fórum ver como é que funciona, né? Essa questão de adoção. Então, fizemos essa caminhada de adoção e, assim, sempre com muito medo, porque até então éramos jovens e iam medo dessa questão de adoção. Não conhecíamos, porque não tínhamos caso na família, acompanhávamos muito de longe algum outro caso, né? Um amigo também que teve a adoção em casa, então ele nos instruiu, nos ajudou para dizer como é que era, até que tivemos coragem e fomos até o fórum nos informar. Porém, a Vânia também é uma mulher de muita oração, que é a minha esposa. E ela falou, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor nos envie sinais. E, Padre, assim, Deus é tão maravilhoso que mensalmente, né, ele nos mandava alguns sinais. O primeiro sinal foi, a gente ganhou uma imagem de Santa Baquita, né? Santa Baquita, ela cuida dos órfãos, né? Depois nós ganhamos uma Sagrada Família de uma pessoa que falou, ó, eu estava em Aparecida, eu olhei, lembrei de vocês e trouxe esse presente. No outro mês, nós ganhamos uns anjinhos, né? E, assim, aí foram vários sinais através da palavra, pessoas que diziam. A gente sempre teve muito contato com irmãs de Santa Marcelina, né? E uma irmã falava muito pra gente, assim, vocês não vão poder ter filhos biológicos, mas vocês serão pais de muita gente. Então, a gente tem bastante afiliados e tal. Então, nesse caminho, recebemos os sinais de Deus. E até que um dia, eu estava no colégio, preparando a missa para os pais, né? Que foi na quinta-feira, o dia dos pais, era domingo. Na quinta-feira, liga o telefone, era a assistente social do fórum. E aí, eu, por mais que eu seja desse tamanho, não contive. Porque não tinha mais, porque me ligaram a não ser a notícia que chegaria a nossa filha ou filho. Porque a gente deixou em aberto a opção sexual, até mesmo a gente deixou uma idade razoável. Porque a gente sabe também, no longo da preparação, a realidade dos abrigos, né? Sim. E aí, ligou e falou, César, ó, então, tem uma criança aqui, o nome dela é Miria, e ela tem cinco meses. Uau! Padre, imagina só eu, depois de uma hora que a assistente social ligou, eu tendo que tocar numa missa de pais, para os pais. Não deu outra, pai. Eu errava os cantos, a irmã olhava para mim, ela ria, e os pais sem entender. Até porque era a sua primeira missa de pai, né? Que a sua filha já tinha chegado. Já, já. A graça, com certeza, já tinha acontecido em minha vida. E conhecemos, fomos, isso me ligou na quinta, na sexta-feira, a gente foi conhecê-la, e realmente, Deus não demorou, né? Deus caprichou conosco. Porque nós ficamos na fila, como diz, até o primeiro dia, que a gente foi ao fórum pegar a informação, até ela chegar em casa, demorou dois meses, dois anos e seis meses, né? Então, para nós, foi realmente rápido. Isso é uma coisa, desculpa te cortar, mas é uma coisa que, infelizmente, poderia ser até mais rápido. Dentro da realidade, claro, nós sabemos que existem todos os critérios, toda a realidade judicial, né? Mas que é muito burocrático, infelizmente. Olhando a demanda de crianças abandonadas, de crianças das ruas, nos abrigos, isso poderia ser um pouco mais rápido, né? Aqui, por que não chamar a atenção das autoridades, né? Dentro dessa realidade, porque quantos pais, como o Mauro e a Vânia, né? Querem, quereriam ter os seus filhos e a burocracia é muito grande, né? Hoje a Miriam está com quanto tempo? Está com dois anos e dois meses. Ela fez em março agora, há dois aninhos. Chegou em casa com cinco meses, né? E foi uma grande graça, padre, uma grande graça. E, assim, o senhor falando isso, salienta bem essa questão da fé, porque a gente mora aqui na Zona Leste, então a gente vê bastante essa situação de rua. E como a gente estava alocado no fórum aqui, que é o fórum de Itaquera, sempre quando a gente passava por moradores de rua, via alguma mulher grávida, a Vânia rezava, né? E falava, pode ser que nossa filha esteja aqui. Então que essas mulheres tenham um bom cuidado. E, realmente, ela nasceu num hospital próximo de nós. Realmente, a genitora dela era uma pessoa de situação de rua. A gente não sabe onde está agora. É que até eu tenho essa vontade de ajudar outras pessoas. Mas a Miriam chegou e uma coisa interessante, padre. A Miriam, ela já tinha o nome de Miriam no fórum. E era Miriam, né? Como a Miriam, irmã de Moisés, né? E aí, porque a juíza que deu esse nome era judia. Então a gente viu que, realmente, Deus foi maravilhoso conosco até nisso, né? De nos dar esse nome forte. E como a tradução Miriam é Maria, a gente só mudou a grafia, porque já chamavam ela de Miriam. Então, para não ser Miriam, a gente deixou Miriam com M no final, né? E ela é uma graça, padre. Ela é uma graça. A gente vê mesmo que, no momento em que a gente, às vezes, está cansado, às vezes a gente está triste com alguma coisa. Por exemplo, agora, toda essa situação que eu vi vivendo, né? Um episódio que eu tive, que a gente vai falar também, né? Mas ela vem com essa doçura de criança e coloca a mão no rosto e fala assim, papai. E aí, é maravilhoso, né? É maravilhoso ver o quanto Deus realmente, ele capricha, né? Ele capricha em nossa vida, padre. Deus seja louvado. E aqui eu chamo a atenção também para os pais, como hoje a Miriam com dois anos fazendo a festa aí na sua casa e sendo aí, principalmente neste tempo, companheira de vocês. Porque eu imagino uma criança de dois anos com toda a energia para gastar aí, né? Ah, com certeza. Mas aí temos também, até falando do contexto dessa pandemia, algo que aconteceu com você. O que houve, meu filho? Pois é, padre. Eu, em março, início de março, né? Eu passei um pouco de mal. No domingo à noite tive febre, uma febre muito alta. E já estava começando essa questão das internações, do Covid. Minha esposa é profissional da saúde, né? Então, ela logo se preocupou. E aí, na segunda-feira, eu fui ao médico. Aí, devido todo o histórico que eu contei, toda a situação, o médico colheu o exame, né? E me atestou os 14 dias, que é conforme o protocolo de Covid, né? Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira, eu passei mal, assim, muito forte aqui em casa. Aí, tive uma falta de ar, né? Fui a um outro hospital e o médico falou, ó, devido a esses exames, eu fiz uma tomografia. Devido a esses exames, realmente, você está infectado com o Covid-19 e eu vou te internar. Aquilo, pra mim, foi estranho, porque eu nunca tive na minha vida internado, assim, que eu me lembre, né? Só uma pergunta, qual que é a sua idade, Mauro? Você é jovem. Eu estou com 38 hoje. Isso, 38 anos. 38 anos, né? E aí, fui pro hospital, fui transferido para um outro hospital de maior capacidade para o tratamento, onde eu já estava se preparando. E até então, eu estava na enfermaria, né? Cheguei na enfermaria, dois dias depois, aí vai fazer os exames. Dois dias depois, me transferiram para um outro lugar, né? Para um outro andar do hospital. Que foi aí que me gerou uma apreensão muito grande, né? Porque o lugar onde me transferiram já tinha, era um lugar onde tinha mais aparatos, dos médicos e tal, outras máquinas, respiradores. Então, isso já me preocupou, né? E aí, tratando sem poder receber visita, porque é realmente algo muito, muito complexo, padre. Você não poder ver as pessoas. Tanto os profissionais que entravam no hospital, mal eu conseguia ver o olho. Eu saía para fazer o exame e você não conhecia quem eram as pessoas que cuidavam. Eu não conhecia quem eram as pessoas que cuidavam de mim. Até que no oitavo dia da minha internação, padre, eu tive uma piora bem significativa. Até então, deixa eu perguntar, até então você estava infectado, mas até então você não tinha ali situações piores, vamos supor. Você estava ali sendo acompanhado, porém, até então nada de tão grave. Nada, o síndrome era a febre, a febre sempre muito alta. Sim, tirando essa realidade do isolamento total, como você está dizendo, porque, infelizmente, as pessoas que se encontram nessa situação, todas elas ficam nessa realidade do contato pessoal, do contato com alguém, é extremamente restrito devido ao extremo contágio, né? A extremidade do contágio da doença. E depois do oitavo dia, então, as coisas se agravaram. Sim, padre. Eu passei bem mal. Na verdade, assim, nesse mesmo dia, a médica passou pela manhã e falou, César, a gente viu alguns exames e você está recuperando bem, né? Então, a gente vai te dar alta. Aí eu já liguei para todo mundo, né? Estava todo mundo muito preocupado, né? Falei, ó, vou para casa, graças a Deus. Dali a 40 minutos, volto à médica, ó, a gente pegou uns exames, a gente vai refazer alguns outros exames e ter uma gravidade. E aí ela já entrou com uma equipe para fazer um exame ali. E você não sentindo nada. Não, só a febre. Só a febre. Até então, só a febre. Só a febre, né? E aí, padre, foi uma coisa, não sei se eu fiquei nervoso, apreensível com isso. Nessa mesma tarde, né, me faltou o ar, mas de uma forma, eu não sei a sensação de afogamento, porque muita gente fala isso, mas eu não conseguia respirar. Aí apertei lá a luzinha para vir a equipe e eles demoraram alguns minutinhos, eu tentei ligar, só que quando eu liguei eu já estava até mesmo perdendo um pouco a consciência. Eu me lembro que eu falei que eu estava passando mal, né? Aí entrou toda uma equipe, porque eles demoram para vir também, porque precisa de se paramentar da cabeça aos pés, né? Aí já entraram lá no quarto com um monte de coisa. E eu me lembro, padre, que no meu quarto tinha uma poltrona e no meu primeiro dia de internação, a minha esposa conseguiu entrar para ser profissional da saúde, né? Ela conversou lá e para me levaram algumas coisas, né? E dentro das coisas que eu pedi para ela que eu levasse, era a minha bíblia, né? E aí tinha uma poltrona no meu quarto e aí minha esposa falou assim, meu bem, eu estou indo embora, mas eu vou deixar nessa poltrona aqui Madre Clélia, do qual eu sou muito devoto, né? Que é a fundadora do Instituto das Apóstolas. Porque embaixo de onde eu estava tinha uma capela. E quando minha esposa passou, eu estava mais ou menos embaixo da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que é o nosso patrono. Os sinais de Deus, né? E aí, é a primeira... Os sinais de Deus, padre. Quando eu passei mal e a equipe entrou, a primeira coisa que eu pedi, me dá a minha bíblia, padre. E aí vem tudo aquilo que muita gente fala. Eu realmente pedi perdão a Deus das coisas que eu tinha, né? Pendente a Ele. Pedi para que Ele cuidasse da minha família, sobretudo pensei muito na minha filha, pensei muito nos meus pais, né? Porque meus pais ainda são bem jovens e eu tenho um apego muito grande aos meus pais. E pedi para que entregasse a minha bíblia. E aí a enfermeira entrou no quarto, ela colocou a bíblia. Como eu já estava há alguns dias lá, ela sabia que sempre eu estava ou rezando, estava com o meu terço, estava com a bíblia. Ela colocou a bíblia nas minhas costas, né? Porque o agravamento maior que eu estava era do pulmão. Então tudo que estava acontecendo era no pulmão. Era no pulmão. E aí quando me deram a injeção, eu falei, agora realmente vão me sedar, vão me tubar e eu não vou voltar para casa. Sim. Né? Só que graças a Deus a injeção que me deram não era a... Da sedação. Uma... A sedação. Era um broncodilatador. Hum. E aí eu coloquei o aparelho, o respirador. A noite eu já estava consciente, já estava bem, né? Já estava bem, entre aspas, né? E aí algo que foi muito importante para mim, padre, foram as orações. Porque muita gente fizeram círculos de orações, grupos, montaram grupos de orações para que... Por minha vida. Né? E isso fortaleceu muito. Eu recebi a ligação de um amigo, né? Isso fortaleceu muito e que num momento onde o meu corpo não respondia, porque eu mal conseguia levantar, não conseguia respirar por mim mesmo, né? Mas a minha cabeça conseguiu enxergar a Deus e o poder de Deus na minha vida. Deus seja o avalado. E foi ali também, padre, que eu resolvi, devido a tudo isso, a qualquer pessoa que eu souber eu ligar, eu mandar uma mensagem, e isso eu venho fazendo. Desde quando eu retornei para casa. Eu venho ligando porque a palavra amiga, as orações, ela é extremamente importante. É extremamente importante alguém falar assim, ó, vai dar certo. Isso vai passar. Você vai sair dessa. Né? E aí eu fiquei mais quatro dias depois desse episódio mais forte. Fiquei quatro dias internado e tive uma alta, né? Assim, por incrível que pareça, o sistema desse vírus no corpo é extremamente complexo, porque no mesmo momento que você está bem, depois vem um agravamento muito forte, e depois você fica bem. Porque eu vim para casa relativamente bem. Foi uma questão um pouco de dificuldade para respirar, mas eu vim bem. Eu até falei para a minha esposa, eu não quero que ninguém venha me buscar. Eu quero ir embora olhando o céu, olhando o sol, eu quero ouvir as pessoas. Só que quando eu saí, já tinha mudado muita coisa, né? Durante... Eu fiquei doze dias hospitalizado. Quantos dias você ficou na UTI? É, eu fiquei oito dias. Oito dias depois desse agravamento. Oito dias na UTI, eu fiquei isso, eu fiquei quatro dias na enfermaria e oito dias na UTI. Lá na UTI você não chegou a ficar entubado em nenhum momento, só esse... Não, padre, não. O respirador, no caso, funcionando por aí. O respirador, mecânico. Mecânico. Eu soube, padre, que pelo fato da minha idade, né? Os médicos optaram por não fazer esse procedimento, porque o meu corpo estava ali resistindo. E depois eu até... Eu achava estranho, porque a cada três horas faziam exames. Recolhiam, eu tirava um sangue, tinha um exame que vê a questão da oxigenação, né? Sim. No sangue também. Então era o teste, depois eu soube que era o teste que os médicos vão fazendo. Por quê? Porque a entubação, ela é realmente bem forte para o organismo, né? A minha esposa falou que rezava muito aqui, porque eu também canto, padre. E ela sabe que poderia complicar, né? Ter alguma lesão e coisa e tal, né? Mas graças a Deus, não precisei de nada tão grave assim. Claro, né? A gravidade da minha condição física, ela foi muito forte. Mas graças a Deus eu digo mesmo... Deixa eu te perguntar. E você não tinha nenhuma enfermidade pré-existente. Como nós ouvimos... Eu sou pré-diabético, padre. Você é pré-diabético. É. Mas ainda não é um diabético, você é pré-diabético. Não, inclusive eu nem tomo medicamento, eu controlo mesmo na alimentação. Na alimentação. Não sei se isso foi um fator agravante, né? Também. Entendi. E aí depois... Mas é bem... E aí depois que você recebeu a notícia que estava ali curado e que você teria a sua alta, como é que foi isso? Ó, padre, por incrível que pareça, eu sou muito chorão. E, padre, foi uma emoção grande, porque eu realmente achei que eu não voltaria pra casa. E, claro, a minha esposa, muito sábia, ela já foi me preparando, porque mesmo eu voltando pra casa, por enquanto, né? O momento ali não ia ser normal de abraçá-la, abraçar a minha filha, nem rever os meus amigos, né? Mas foi uma sensação mesmo de gratidão a Deus, padre. Porque depois que você sai do hospital, você ainda tem que ter um tempo de isolamento, né? Em relação às pessoas, tudo. Então, não é sair do hospital e abraçar todo mundo de uma vez, não é? E é assim que acontece. Não, não, não. Eu fiquei duas semanas ainda no isolamento social da minha casa aqui. Da sua casa. Isso. E como é que... Deixa eu te perguntar, como é que é isso? Porque uma coisa é você estar no hospital e você saber que está no hospital, as pessoas não vão lá. Outra coisa é você estar no mesmo ambiente que a sua filha, que a sua esposa, que os seus amigos e ainda ter que esperar duas semanas pra poder dizer, agora eu posso chegar perto de quem eu amo. Porque eu tô vendo aí no fundo, é a sua filha que tá aí, de vez em quando ela dá um gritinho, alguma coisa assim. Isso. Eu imagino você num lugar, eu imagino você aí na sua casa e ao mesmo tempo ouvindo os gritinhos dela e não podendo chegar, eu falo, minha filha e tal. É. É. Foi bem difícil porque requeriu de nós um cuidado muito grande, né? Sim. Graças a Deus a gente tem a orientação da minha esposa aqui, porque ela trabalha inclusive no controle de infecção de um hospital. Nossa senhora. Então ela sabe muito sobre isso e esse tempo ela ficou em casa também. Essas duas semanas ela ficou em casa. Sim. Pra minha recuperação, porque ela pegou uma férias. Então ajudou muito a isso. Mas vendo ela passar, né? Era muito difícil. Às vezes eu usava máscara, às vezes eu usava luva pra poder chegar perto dela, pra poder pelo menos dar a comida pra ela, né? Pra esses nossos laços afetivos também, né? Mas graças a Deus passou logo. Deus seja louvado. E é muito bom nós fazermos isso, porque o que infelizmente nós temos visto, claro, como você bem disse, é muito complexo o vírus ainda. Não se tem ainda uma noção do que é, de como ele se manifesta, né? Dos sintomas, porque às vezes cada pessoa tem um sintoma, no seu foi a febre, né? E depois ele se agrava, enfim. Sim. Mas nós temos visto em muitos, inclusive meios, veículos de comunicação, somente a parte ruim. Claro, a parte de que precisa alertar a sociedade, que precisa se cuidar, não é nem tanto pela gravidade do vírus, né? Porque o vírus tem a sua gravidade, tem a sua letalidade, tem a sua complexidade, mas é muito mais pela questão do sistema de saúde, que não tem condição se, sei lá, uma boa parte das pessoas pegarem o vírus, se contrair o vírus. Mas os veículos de comunicação trabalham somente isso, né? E como é bom poder tocar numa pessoa que teve, que sofreu, que viveu e que tá aí, né? Tá aí vivo. Essa é a realidade. Proclamando o quanto Deus é bom, né? Infelizmente. Essa é a questão, que eu vejo que é a minha missão, padre, hoje, falar para as pessoas, né? Só no Brasil, a gente já tem, eu tô vendo aqui, nós já somos 84 mil recuperados. Olha que beleza. Curados. E esse número, atualizando, 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 e que infelizmente muitos não têm, inclusive a divulgação, né? Aqui eu faço mais uma vez o apelo a todos os governos estaduais e municipais que divulguem também este número. Claro, aqui tem a realidade de que se divulgar esse número vai ter um grande problema, que as pessoas não vão respeitar. Mas aí é uma situação que é a responsabilidade de cada um também. Mas isso é um número de que pode acontecer o contágio, mas também pode acontecer a cura. E nós precisamos disso porque, se não, o que acontece? Nós vamos criar uma sociedade extremamente medrosa, desesperançosa e sem lutar. Porque o não divulgar, o que nós estamos fazendo aqui, de que é uma possível, é possível uma cura, né? Se nós não divulgarmos isso, o que vai acontecer? Nós vamos criar uma sociedade medrosa ou uma sociedade que vai dizer assim, bom, já que não tem cura mesmo, então pronto, então eu vou fazer o que eu preciso fazer, vou abraçar, vou isso, aquilo, aquilo outro e pronto. Portanto, como infelizmente na época do auge do HIV, isso aí tem relatos, inclusive jornalísticos, documentários, que os infectados, pelo fato de não ter cura, falavam justamente isso. Então agora eu vou pegar uma seringa, pegar um pouco da contaminação da seringa e sair espetando todo mundo aí. Infectando os outros. É, infectando os outros. Então, louvado seja Deus, Mauro. E nós temos que proclamar, sim, as maravilhas de Deus na sua vida, as maravilhas de Deus no que Ele está no meio de nós. Deus não sumiu, não. Deus não sumiu. Deus está conosco. E como que agora, então, é voltar, Mauro? Como agora é voltar? Você agora tem a sua vida normal? Como é que é isso? Agora, você teve o vírus, foi contaminado, foi para a enfermaria, UTI, teve a sua, como você disse, né? A sua, deixar agora o vosso cérebro em paz, quase que foi isso daí, né? Porque você fez ali a sua entrega às mãos do pai. E agora, voltou, passou esse tempo aí de verificação, mas agora como é que estão as coisas? É, padre, assim, o normal, nós estamos nos preparando, acho que toda a sociedade precisa se preparar para o novo normal, né? E é isso que eu venho vivendo na minha vida. Qual é o meu novo normal? Qual é a minha relação com os amigos, né? Às vezes, você precisa ir fazer os deveres de casa, a compra de casa, então você tem que se paramentar, você tem que colocar máscara, você tem que usar o álcool gel, chegando em casa, o sapato para fora, né? Chegando, não tendo contato nem com a esposa e a filha, já vai direto tomar banho, pela prevenção, né? Mas eu tive já a oportunidade, né? Graças a Deus a gente está nesse tempo de lives e tal, nós já fizemos três encontros na Roda de Louvor, que os padres nos convidaram. Então, assim, é esse anseio, padre, de proclamar que realmente Jesus é o Senhor da nossa vida. Madre Clélia diz, confiais sempre no coração de Jesus e se preciso for, vereis milagres, né? Eu vi o milagre. Está tocando ele aí agora. Toca aí, toca no seu peito, diz aqui, eu vi o milagre. E eu vejo que eu quero fazer com que tantas pessoas sintam isso, né? Que na nossa vida existe milagre. Talvez a gente não vai ver a sarça arder e não se consumir. Então, a gente precisa entender esses milagres diários que Deus vai fazendo em nossas vidas, né? Então, eu tenho falado, tenho ligado, eu ainda participo dos grupos que começou a oração, então a gente vai colocando o nome das pessoas pra rezar, né? E na medida do possível, eu vou mandando essa mensagem de fé, padre, que, ó, vai dar certo, você vai sair, vai dar tudo certo. E graças a Deus a gente vem vendo resultado, né? Então, isso é importantíssimo, padre. Deus seja louvado. Mauro, muito obrigado, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Está sendo um programa diferente, quando tudo isso passar, eu quero que você venha aqui no nosso estúdio, pra você ver qual programa que você participou, pelo menos no estúdio. Hoje estamos, assim, nesse novo formato, né? Mas eu quero te agradecer muito e pedir que você seja justamente este propagador das bênçãos e das graças de Deus. É, porque se não for dessa forma, nós que já vivemos esses tempos difíceis, vamos ter dificuldades ainda maiores quando descobrir a cura ou quando ouvir uma imunização, enfim, o que vai ser da humanidade psicologicamente, espiritualmente. Então, eu quero te agradecer e dizer pra você, né? Cante a sua grande libertação, a sua grande cura. Que Deus abençoe muito você, viu? Amém, padre. Olha, eu quero fazer um agradecimento especial, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor enviou uma mensagem de fé e de carinho pra mim, através de uma grande amiga que fez o papel que eu faço hoje. É mesmo? O senhor mandou aqui uma mensagem, olha lá. Gente, olha aí. Ela me encaminhou uma mensagem de fé e de esperança. O senhor mandou uma bênção especial e eu estava no hospital. Foi logo depois do meu maior agravamento. Eu recebi as suas palavras logo pela manhã, né? Dizendo, César, que Deus te abençoe, te guarda e te proteja. Então, padre, é que o senhor seja realmente esse canal da graça na vida de tantas pessoas. Agora você acabou com o apresentador aqui, né? Mas é, padre, é isso. É preciso isso, né? Ser evangelizador. E o senhor dedica a sua vida. Eu dedico um tempo na minha vida. O senhor dedica a sua vida pra isso. Então, louvo a Deus por sua vida, por sua missão, por sua vocação. E o que o seu testemunho desperte novos sacerdotes mais animados. Porque a gente precisa muito de vocês. A gente precisa muito da bênção das suas mãos sacerdotais, padre. Muito obrigado por esse carinho, esse convite. E quero logo que isso melhorar. Melhorar, dar um grande abraço e agradecimento ao senhor estar aí, né? Pra gente conversar e quem sabe cantar um pouquinho também. Pois é, pois é. Vai cantar. Venha fazer parte, quando passar, de cantar. Lá na nossa paróquia, de cantar numa missa. O convite já tá feito. Que Deus abençoe muito. Amém, padre. Essa mensagem foi uma grande amiga que pediu. Uma amiga já de mais de 20 anos. A Gladys Gutierrez, né? Então, se a Gladys tá vendo agora, beijo no coração, Gladys. Nos conhecemos há mais de 20 anos. E agora eu tô vendo pra quem que eu mandei uma mensagem que nem sabia que era. Que Deus abençoe, meu filho. A mensagem restauradora. Amém, amém. Que Deus abençoe. Amém, padre. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Amém, Deus abençoe. Pois é, minha gente. Então, nós vamos pra um rápido intervalo. Pra eu me recompor aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais gente de fé. Que bom que você continua aí. Nós estamos no nosso segundo bloco. Começando o segundo bloco deste programa. Em que vivemos ainda, infelizmente, esse tempo de pandemia. Você ouviu há pouco o testemunho do Mauro César. Que trouxe aí pra nós tantas coisas boas. Principalmente da sua mensagem de fé e de esperança. E que nós vamos também conversar agora com uma convidada. Nesse tempo de pandemia, a evangelização não pode parar. Eu conversei com o Mauro, que estava na casa dele. Agora também vou conversar com a Márcia, que está na casa dela. Márcia Aparecida Furtado. Bem-vinda, Márcia. Que Deus te abençoe. Amém, padre. Sua bênção. Uma ótima tarde a todos vocês. A todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. E que eu possa levar no testemunho de fé, realmente, a todos aqueles que precisam. Que bom. Márcia, você está falando de onde, Márcia? Eu moro aqui no bairro da Vila Alpina, na cidade de São Paulo, padre. Eu nasci aqui na região, aqui na Zona Leste. E moro aqui desde que eu nasci, desde pequenininho. Então, fui criada aqui nessa região, aqui da Vila Alpina. Vila Alpina, Vila Califórnia. É daqui onde tem toda a minha história, né? Estou vendo aí você na sua casa, na sua sala. Isso é bom a gente enfatizar diante do que temos vivido, infelizmente. Até o que nós vamos conversar também daqui a pouquinho. É necessário e bom que as pessoas também respeitem essa dinâmica, né? Mesmo com tantas e tantas outras realidades. Mas que, principalmente para aqueles que viveram, como anteriormente, no bloco anterior, nós conversávamos com o Mauro. Que foi contaminado com o vírus, do coronavírus. Que bom, respeite esse tempo, pelo menos, até que nós possamos chegar numa conclusão sobre isso. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Márcia Aparecida Furtado. Me diga um pouquinho, Márcia, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história. Quem é você, Márcia? Bem-vinda. Ah, eu... Eu, padre, eu sou uma pessoa que foi hoje abençoada por Deus. Deus seja louvado. Você disse que você nasceu aí numa família católica, numa família com essa base da espiritualidade, tudo. Mas você sempre foi assim? Você sempre esteve dentro do catolicismo, na vida? Como é que foi um pouquinho dessa sua vida até chegar hoje, né? Hoje você é mãe, você é vó, né? Como é que foi um pouquinho dessa sua trajetória dentro da religião católica? Então, padre, eu, logicamente, como todo ser humano hoje, procura achar a Jesus, né? E eu, quando minha mãe, minha mãe teve um câncer, e juntamente com a... Uns oito anos atrás, hoje eu mesmo. Minha mãe teve um câncer de mama, meu filho, né? Meu filho foi para as drogas, a minha filha teve síndrome do pânico e eu me separei. Isso tudo dentro, desculpa, desculpa, isso tudo dentro, praticamente no mesmo tempo? Todas essas realidades? A sua mãe, o seu filho, a sua filha, a sua separação? Minha mãe, meu filho, minha filha e minha separação. Sim. Isso, a minha separação. Foi tudo no mesmo momento. Eu, realmente, não peguei muito a Jesus nessa época, né? E aí comecei a procurar. Aí fui para a igreja evangélica, fui para a parte espiritual. Tudo que você pode imaginar, você começa a procurar. Mas eu acredito no Deus vivo, no Jesus que não está na cruz. E foi a Ele que eu me ajoelhava e falava, Jesus, me ajuda. E minha mãe, por ser muito católica, eu comecei a levá-la também na igreja. Ela não tinha condições de andar sozinha, então eu comecei a levá-la na igreja. E assim foi passando. Na minha fé, eu fui indo, deixei de assistir às missas. Sempre assistindo às missas também, né, Padre? Sim. E procurando sempre a Jesus. Mas é engraçado, sabe, Padre? Porque eu acredito que as pessoas, elas imaginam como eu imaginava. Jesus está na cruz. E eu pude perceber, né, um certo momento, porque a gente diz que a gente chega a Jesus ou pela dor, né? E foi pela dor que realmente eu descobri que Jesus não está na cruz. Na dor de Jesus, você descobriu que... Aliás, na sua dor... Na dor de Jesus, eu descobri... Que Ele está vivo. Na dor de Jesus, eu descobri que Jesus é vivo. Que Jesus é vivo e que Ele tem uma mãe maravilhosa. Que Maria está ali presente em todos os momentos da nossa vida, das nossas aflições. E eu pedia muito para Maria, Maria, me ajuda, né? Você é mãe, você consegue me ajudar. E a minha mãe também, nesse último ano e pouco, mais ou menos, quando ela faleceu, eu comecei a frequentar a igreja da Nossa Senhora Aparecida na Labatute. E eu conheci o padre Christopher lá. E, mediante a isso, o padre, o padre Christopher me ajudou muito durante essas últimas, porque minha mãe, quando ela faleceu, ela estava muito debilitada. E o padre Christopher conseguiu acalmar muito o meu coração. Então, eu comecei aí todas as terças-feiras e assistia muito, conversava muito com o padre Christopher. E ele foi me transformando, realmente, em minha realidade de fé. E aí eu fui chegando mais próximo de Jesus. Mas ainda continuava Jesus na cruz. Jesus era aquele que estava na cruz, não o que estava vivo. Ou seja, você ainda não tinha feito uma experiência desse Jesus vivo. Como nós chamamos, o encontro pessoal com Jesus ainda não tinha acontecido. Isso. Não, não tinha acontecido ainda não, padre. Eu, com toda a minha fé, eu nunca deixei de rezar. Sempre fiz as minhas orações. Minha Nossa Senhora Aparecida, sempre fui. Sempre assisti todas as experiências que eu tive com Maria. Eu ia ao seu santuário. Minha família, sempre meu filho muito religioso, fazendo parte de grupos de oração, conseguiu se livrar das drogas. Minha filha saiu dessa síndrome do pânico. Então, mas mesmo assim, a minha experiência, eu acho que a experiência é individual. A experiência com Jesus. Hoje, hoje, hoje eu consigo contar a respeito da minha experiência com Jesus, independente de qualquer placa de igreja. Porque eu acho que o que vale ali é a fé. É a fé que a gente tem. Que nasce de uma tal forma, tão grande, padre. Que quando você chega perto de Jesus, você encontra ele vivo ali. É uma renovação de vida, uma renovação de fé inexplicável. É uma esperança inabalável que você tem pela vida. Não é isso? Deus seja louvado. Porque assim, até você trazendo essa realidade, infelizmente, o catolicismo, né? Ele traz, na sua história, vamos dizer assim, a fé de um povo que vai passando de geração em geração. Vamos dizer assim, a minha família sempre foi católica, então eu sou católico. Mas não um católico por convicção. Às vezes é um catolicismo muito mais de uma experiência familiar. Aí fica aquela coisa um pouco que fria. É aquele católico que vai na missa de vez em quando, que vai num batizado, que vai num casamento. Mas não um católico realmente que faz uma experiência, como você disse, desse Jesus que está vivo. Não, faz uma experiência de um Jesus crucificado. E o que de um tempo para cá, dali dos seus 50 anos, 60 anos para cá, desde o próprio concílio Vaticano II, que aconteceu lá em 1960, na década de 60, o apelo da igreja é da experiência pessoal com Jesus Cristo. Até eu sempre gosto de trazer isso. que o Papa Bento XVI, na sua primeira carta, na sua primeira encíclica, Deus é amor, ele fala, no início do ser cristão, não existe uma grande ideia. Não existe somente uma experiência, uma atitude moral. Mas é o encontro com uma pessoa. Então, o Papa Bento deixa muito claro que o que nos realmente faz cristãos é a experiência de encontrar este Jesus, que não está na cruz, que não está no sepulcro, porque o sepulcro está vazio, mas que ele está vivo e que está... e que nos permite ir até ele, que foi o que aconteceu com você. Sim, padre, foi realmente o que aconteceu comigo. Porque é que nem São Tomé, né? Que nem quando Jesus também foi andar sobre as águas, ninguém acreditava naquilo. Então, quer dizer, a experiência vivida ali é muito forte. A presença dele é muito forte. Eu sentia realmente Jesus tocando em minha face. e eu tinha essa certeza absoluta de que ele estava ali sentado do meu lado. Porque foram momentos muito difíceis. A Covid é uma doença que você passa muito só. É uma situação muito solitária. E do momento que eu entrei naquela UTI... Deixa eu só segurar um pouquinho. Deixa eu só segurar você um pouquinho. Porque aí você já disse, né? Que aí é o que nós vamos conversar agora justamente. Porque você contraiu o vírus. Você contraiu esse vírus, infelizmente. Antes de você falar da experiência da UTI, vamos dar um passinho atrás. Como é que foi? Desculpa, padre. É a ansiedade. Não, fica tranquilo. E eu estou aqui para isso. Na verdade, a história é a sua história, é o seu testemunho. Eu estou aqui só para que as pessoas que estejam em casa entendam e também vá, cada um deles, vá acompanhando a nossa conversa aqui. Sim. Você viveu essa experiência. Mas como é que você percebeu? Quais foram os primeiros sintomas? Como é que foi? Antes de você ir para a UTI, como você disse, como é que foi antes? O que você estava? Até, desculpa, o que você faz? Você trabalha? Você é dona de casa? Eu trabalho, eu trabalho. Eu trabalho numa indústria farmacêutica, numa indústria distribuidora farmacêutica. Eu tenho 23 anos de empresa. Então, eu trabalho lá há muitos anos. E, como toda profissional, eu trabalho atendendo o Brasil inteiro. Então, todo mundo conhece a minha vida. Então, eu tenho vários clientes espalhados pelo Brasil. E todo mundo me conhece. Eu trabalho como consultora de vendas. Então, eu ajudo as farmacêuticas também a se orientarem em relação à matéria-prima. Eu vendo matéria-prima, eu estudo matéria-prima. Entendi. Eu estou prato também de saúde. Sim, deixa eu só entender para que também as pessoas entendam. Então, você trabalha numa empresa que distribui a matéria-prima para que as indústrias façam os remédios. É isso. Então, você trabalha com a matéria-prima para a fabricação dos remédios. As indústrias farmacêuticas. Nós somos importadores de matéria-prima. Isso. Nós somos importadores de matéria-prima farmacêutica. E nós distribuímos para as farmácias de manipulação e para as indústrias. Entendi. Então, é esse o meu trabalho. Eu trabalho 23 anos. Eu faço esse trabalho com muito amor. Vamos fazer isso. Porque eu também preciso levar isso para as pessoas também. É o amor. Isso, 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 isso mesmo. Só para que fique ainda mais claro. É como se você trabalhasse com tecidos e vendesse tecido para as fábricas de roupas. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Ótimo. Só para ficar claro para as pessoas que estão nos vendo. Então, você é uma mulher, uma profissional, mãe, vó, esposa, profissional. E, nisso tudo, você começou a sentir algumas coisas estranhas em você. Como é que foi isso? É, padre, eu tenho... A minha preocupação... A empresa parou no dia 23 de março. E eu já estava realmente sentindo a cansaço. Só que, como eu sou uma pessoa asmática, eu também estou vivendo um período de menopausa. Então, eu tenho problemas de pressão. Está controlado, mas eu também tenho problemas de pressão alta. Eu sou asmática. Eu tive uma pneumonia em janeiro. Se eu tiver uma ideia. Mal eu saí da pneumonia e adquiri o vírus da Covid. E, também, eu tenho prolapos de válvula mitral. Então, eu me trato a cada... Praticamente, assim, eu tenho todo o controle do meu cardiologista também. Então, estava tudo controladinho. Mas, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu já comecei a sentir esse cansaço. É um cansaço diferente. As pessoas me perguntam, Nossa, mas como é que você sentiu? O que as pessoas é assim. Cada pessoa tem um sintoma. O Covid não tem um protocolo, um protocolo dizendo assim, Olha, você vai ter febre, você vai ter coriza, você perde olfato, você perde paladar, você perde greia. Não. Cada pessoa é diferente. Por isso que é um vírus tão desconhecido hoje, né, padre? E eu comecei, realmente, a sentir esse cansaço. Por insistência dos meus familiares, eu fui até o hospital... Esse cansaço, desculpa te interromper. Esse cansaço não significava falta de ar apenas. Ou esse cansaço seria uma falta de ar? Não, era um cansaço, não, não, padre. Era um cansaço excessivo. Eu sentia a falta de ar e um cansaço. É como se você tivesse, sei lá, como se você tivesse feito uma corrida, assim, de tantos quilômetros. Ou se você tivesse trabalhado 48 horas direto, vamos supor. Isso, era um cansaço excessivo e essa falta de ar. E eu tive, comecei a ter ações de temperatura, eu não tive febre. Minha febre era 37,7, 17,8. E aí, comecei a me preocupar, porque como eu tinha tido aquela pneumonia de janeiro, eu falei, meu Deus, será que ela está reincidindo de novo? Eu falei, não é possível. Então, eu falei, vou até o hospital, né? O hospital São Camilo, acho que é isso que eu possa falar o nome, né? Que me piranga. Sim, sim. Que é muito próximo daqui da minha casa. E que é muito próximo também daqui de nós. Eu fui até lá, eu fui atendida. Sim, então fui até lá. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Canção Nova, fica na Vila Mariana, então fica bem próximo. E, inclusive, posso dizer... Sim, bem próximo da gente. Porque eu sou paroco da paróquia Santa Cândida e o hospital está dentro, dentro do território paroquial da minha paróquia. Então, pode ficar tranquilo. Ah, então, depois eu até vou te contar uma história que eu tive com um padre, dentro do... Um padre, um padre camiliano, que foi dentro do meu UTI. Que foi ele lá que me abriu os olhos e falou, escuta, né? Vamos lá. E aí, chegando nesse... É tudo de acordo com a vontade de Deus, né, padre? Sim. Nada acontece por acaso na nossa vida. E, chegando no hospital, fui medicada, voltei para casa. Só que, quando foi, né, sete dias depois, eu recebi a carga viral. Porque a carga viral, quando ela vem, ela vem realmente para te derrubar. Eu estava aqui, assim, eu desliguei o computador, porque eu estava trabalhando em casa. E eu perdi realmente o sentido, se eu comecei a me debater, porque eu não respirava mais. Aí, meu marido ficou apavorado. Eu consegui, voltando devagarzinho, pela misericórdia de nosso Pai Eterno, consegui, voltando devagarzinho, consegui colocar uma roupa e consegui chegar até o hospital. E, chegando no hospital, eu fui prontamente atendida, né? E fui transferida para o hospital São Camilo, da unidade Pompeia. E lá já entraram com toda a medicação. Mas eu fui direto para a UTI, padre. Eu não tinha saturação suficiente para chegar em qualquer outro lugar sem o oxigênio. Ou seja, você saiu de casa praticamente direto para a UTI. Direto para a UTI. Eu não fui preciso me entubar, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Porque assim, eu não dormia no hospital, padre. Porque, como você fica, você escuta todos esses relatos que as pessoas contam, a piora, ela acontece em horas. Então, eu não conseguia dormir. E ali, eu coloquei no canal religioso, né? Então, eu assistia TV Aparecida, Canção Nova e Pai Eterno. Pai Eterno era onde a minha mãe assistia. Canção Nova era onde a minha tia assiste diariamente. E eu coloquei nos canais religiosos. E ali, eu não tirava, eu não desligava. Dentro da UTI, eu tinha uma televisão, né? E eu não desligava nem para dormir. Porque eu acreditava que eu ali, deixando a televisão ligada, eu ia receber as bênçãos do Senhor. Que maravilha. E foi isso que eu fiz. Deixei a televisão ligada 24 horas por dia. E pedindo a Deus ali que tomasse conta. Porque com tudo, com tudo, com tudo, eu falava, Jesus, que meu medo, que meu medo não seja maior do que a minha fé. Eu falei, gente, qual é a minha fé ali em Deus, que está vivo, onde que está, né? E foi nesse momento que eu tive a presença de um padre, do padre Marcelo. Ele é um médico que faz as visitas para as pessoas que estão na UTI, naquele prédio da Covid. E ele entrou lá dentro. A hora que ele entrou, eu falei, Jesus é um anjo que veio me visitar. E ele começou a conversar comigo. E quando ele começou a começar a rezar junto comigo, nós começamos a rezar, e ele começou a pedir pela minha vida, eu comecei realmente a sentir a presença de Jesus e Maria. E é maravilhoso quando você é tocada pela mão de Jesus. Desculpa, padre. Sim, sim, sim. Mas assim, a presença de Jesus foi muito forte, e eu senti que Jesus começou a tocar em mim. Tanto que o intensivista da UTI, que estava tomando conta de mim, ele se surpreendeu com a minha melhora. Porque minha melhora foi muito rápida lá dentro da UTI. Mas em todo momento, eu sentia Jesus e sentia Maria ali do meu lado. Eu falava Maria, né? Eu sentia a presença da mãe, da nossa mãe ali presente. E eu, Maria Santíssima, me olha. Maria do nosso perpétuo socorro. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora Aparecida. E eu fui vendo, né? E Jesus ali, eu falei, me restabeleça, eu preciso restabelecer a minha saúde, porque eu tenho meus filhos, eles dependem de mim, minha família depende muito de mim, né? Em todos os aspectos, assim, o emocional, o financeiro. Eu falava, Jesus, eu não posso me entregar, eu tenho que sair daqui dessa UTI. E eu vou sair dessa UTI. Eu vou segurar na mão de Jesus aqui e Ele vai me tirar daqui de dentro. E em todo momento, eu me senti desamparada. Por mais sozinha que eu estava lá, eu me senti desamparada. A todo momento eu rezava, a todo momento eu fiz as minhas novenas, lúcida, porque eu não cheguei a ser entubada, então eu estava lúcida em todos os momentos. E o dia que o intensivista entrou e falou, olha, você já pode terminar a sua recuperação no quarto, eu vou te transferir para o quarto. Eu falei, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Maria, eu vou sair daqui dessa UTI. E foi o que aconteceu. Deus seja louvado. Depois de três, do terceiro para quarto dia, eu fui transferida para o quarto. E ali eu terminei realmente todo o meu tratamento. E é isso muito bom você trazer. Eu até conversei no primeiro bloco com o Mauro e eu termino aqui o nosso programa também trazendo primeiramente a minha gratidão a você frente a isso, porque infelizmente nós temos visto através dos noticiários somente a parte trágica. É claro, como você bem disse, é um vírus ainda muito complexo. ele se manifesta em cada pessoa de uma maneira diferente. Ele tem aí as suas realidades muito diferentes. Mas que você trazendo esse testemunho de dizer, fui curada, isso nos traz um alívio muito grande. Isso nos traz um alívio muito grande. dentro de todas as realidades que você... E como tantos outros, né, padre? Pois é, como tantos outros e que muitas vezes não são falados. A gente não consegue ver até em alguns números. A gente não consegue ver o número de curados. Muitos estados não divulgaram ainda o número de curados. E você dentro de uma realidade com problemas de respiração. Você tem problemas respiratórios. Você tem asma, né? Então, assim... Sim, eu faço tratamento com pneumologista. Pois é. Então, como foi voltar para casa? A gente está com dois minutinhos, três minutinhos. Como é que é voltar para casa? Viva? Eu só vou... É, eu vou voltar para casa a hora que eu saí lá do hospital. Mas eu quero dizer uma coisa. Antes de falar como foi a minha volta para casa, sei que está bem rapidinho, mas eu peço para as pessoas não assistam esses noticiários. Escolha um noticiário para você estar informado porque você precisa de informação. Escolha um noticiário e não assista mais nada. Assista o canal da sua preferência. Assista o canal religioso. Aumente a sua fé nesse Jesus vivo que eu pude sentir lá dentro. E a Maria. Peça para a Maria Santíssima te orientar e saia dessa vibração que esses jornais estão trazendo. Eu não assisto, padre. Eu não assisto mesmo e peço que isso não aconteça. Muito bem. E quando eu saí de lá, padre, que eu tive a alta que a doutora entrou lá dentro, a doutora Laís, dentro do Hospital São Camilo, que foi assim, ela entrou e falou assim, vamos para casa hoje? É. E eu falei para ela, mas eu estou de alta. Ela, você está de alta, pode ir para casa. Ô, notícia boa, gente. Glória a Deus. Eu falo, gente, Jesus, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui de dentro com a minha saturação ainda um pouco fragilizada, com o meu, eu não saí de lá, eu não consegui andar praticamente assim, mas eu vi a alegria dos enfermeiros, dos técnicos, eu tenho que agradecer, tenho que agradecer toda a equipe desses profissionais que são anjos aqui na Terra hoje. Sim. Com essa, com Deus ali presente, que Deus os proteja, proteja todos eles. Eu preciso, preciso realmente deixar um agradecimento aqui também. e ser grata, ser gratidão a Deus por essa oportunidade. E eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Se é evangelizar, Padre, que seja esse meu propósito. Eu quero realmente levar, relevar esse Jesus vivo para dentro das casas das pessoas. Eu quero falar do meu dia a dia, porque eu converso com o Brasil inteiro, dizer que quem me salvou foi Jesus e minha fé. Amém. Esse Jesus vivo que está presente, né, Padre? É isso que eu quero levar. E é o que você está fazendo agora. Quero deixar a gratidão aqui, né, Padre? E é o que você está fazendo agora. Eu quero deixar a gratidão por essa oportunidade maravilhosa, Padre. O Senhor não sabe, a minha felicidade de poder estar dizendo desse Jesus maravilhoso, dessa Maria maravilhosa, a mãe de Jesus que sofreu com Ele lá na cruz e que ela também foi levada aos céus. e eu quero deixar esse meu testemunho de fé realmente, porque hoje eu não posso de um terço. Porque se alguém vem rezar o Mave Maria, eu estou rezando junto com a pessoa. Vamos rezar o Mave Maria, vamos rezar o Pai Nosso. Eu falo que eu vejo até uma novelinha lá cá, que a mulher está rezando o Mave Maria, eu rezo junto. Que maravilha. Então eu acordo rezando e esse é o mês de Maria, mês de maio, mês maravilhoso. Pois é. Então vamos agradecer a Maria, vamos agradecer a Jesus e glória a Deus, ao nosso Pai Eterno, que proteja o nosso povo, proteja o nosso mundo, proteja o Papa, que ele reze por todos os nossos, por todos os fiéis mesmo, que ele traga esperança, que ele é uma pessoa abençoada e iluminada por Deus também, por todos os padres que estão levando essa esperança de fé, por toda essa nossa não ida, a igreja não ter essa comunhão com Jesus, mas que a gente possa assistir às missas, fazer as novenas e levar essa fé para todas as pessoas que precisam realmente desse momento de muita fé, porque se você continuar nessa mesmo sintonia, padre, as pessoas estão ficando doentes, apáticas, então que a gente tenha realmente esse Jesus vivo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, que a nossa casa seja, a nossa igreja hoje. Verdade, esse Jesus que está vivo, esse Jesus que tocou em você, esse Jesus que realmente faz e está no meio de nós. Quero te agradecer muito. Não estou te ouvindo, padre. Quero te agradecer muito, Márcia, por tudo que você testemunhou, por tudo que você trouxe, pelas maravilhas e bênçãos e graças que você pôde trazer para nós nesse dia e principalmente pela sua vibração pós-Covid. Essa é a coisa mais linda que cada um de nós precisamos ter nesse dia. Então eu quero agradecer muito a você, Márcia, ao Mauro, que esteve conosco no primeiro bloco e a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando neste momento. Que Deus possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e façamos juntos a experiência que a Márcia fez deste Jesus que não está na cruz, deste Jesus que está vivo, ressuscitado. Deus abençoe e se você quiser acompanhar também mais estes e outros programas, basta você ir no canal da Canção Nova no YouTube o Canção Nova Vem. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho